E aí gente, tudo isso aqui vai ser mais um vídeo de Mega Man 03 Então vamos nessa, vamos falar aqui com o operador Escolher missão, vamos pra essa aqui O exército do mercado está construindo uma base, no vocão de Aegis Ah, legal! Gente, vocês não tem fases que tem a ver com fogo e tal? Tipo, Mega Man é o mestre que é a fase difíceis que tem a ver com fogo. Mega Man X A primeira fase de fogo lá do Mamute lá não é tão difícil Mas sério não, cara. Tem um monte de outras missões lá Eu não joguei os outros Mega Man, então posso falar alguma caca, mas é também difícil aquelas missões lá, que tem a ver com fogo lá, é muito difícil Então vamos continuar aqui, espero que isso aqui não seja tão puxa saco, nós não sabemos qual a intenção deles Patrulha área, tá vai, pode ser Tá, vamos nessa então Iniciar a transcriência em instantes Peraí, 23, nossa 23 e 47 Eu tô, é, como fala? Eu tô gastando meu sono fazendo vídeo pra vocês, hein Isso que é sacrifício É ironia, tá? É ironia, tá? É brincadeira. Uma forte leitura foi detectada. Eles estão construindo um míssil enorme nessa base. A base deve estar aqui para apoiar a construção Céu, analisar a trajetória da fábrica de mísseis Vai demorar um tempo, Zero. O que devemos fazer? Está certo, vou ganhar um tempo atacando a base inimiga Inicia a sua análise Vamos nessa então, né? Peraí, aí Aí, droga Vamos passar por esses inimigos chatos aqui Peraí, toma Tem que carregar Atacos aqui Porque esses inimigos são chatinhos Não que eu tenha Passado essa fase Só vi algumas Ai, droga Toma Ai, droga Toma Vamos passar por esses inimigos E a gente consegue repetir golpes Aqui, ó Vou dar um exemplo, ó Tá vendo? Consegui repetir os tiros deles Eu não sei se é todos os inimigos Não é todos, eu acho Pelo menos, né? Mas muitos A gente pode repetir ataque Que é ótimo Porque isso vai ajudar muito nas lutas, né? Pera Ai, nossa É Ok, né? Tá, vamos tentar de novo, vai Vamos tentar não morrer, né? Como ninguém diria Ô, droga Peraí, carrega aqui o ataque A gente já sabe que ele vai estar aqui Ai, maldito Vamos vir pra cá O vulcão vai entrar em erupção Toma Ai, droga Ai, maldição Toma Essa missão Eu sabia, cara Essa missão vai ser um pouco Vai ser bem difícil até Principalmente pra missões desse tipo de Mega Man Porque É que nem eu disse no começo, cara Missão de Missão que tem a ver com lava Ou algo assim Sempre são difíceis em Mega Man, cara Tipo, sempre são É que nem uma maldição, cara É muito difícil Ah, sorry, CHP Vamos aqui nosso Não, arma não Vamos usar nosso HP aqui, né? Vamos usar um pouco Então Ai, droga Se for pro pouco Aí pegamos aqui Recuperamos um pouco o HP E vamos ter que Torcer Ai, ótimo Acertamos Ai, ótimo Ai, ótimo Espera, vamos ver Tem algum inimigo Ai, sabia Toma Tom Aí, pronto Pronto, eu tava Vamos ver Tom Daí Ai, 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 droga Ah, maldito Vamos vir pra cá Vamos ver Ah, legal Ai, ai Nossa, se for pro pouco Quase morremos Nisso aqui Quase pensei que a gente ia cair na lava E parecia que nem aquele Gente, eu vou fazer uma referência aqui Mas vocês lembram daquela cena do É, do Pera aí, vai virar isso aqui Pera aí Como dá Eu disse aqui Vai parar Ai, maldito Parou Parou uma pinóia, né Como eu diria, né Mas, ai Nossa, esses inimigos de coisa Eu pensei que a gente ia cair na lava E tipo Sabe aquela referência Sabe aquela referência Bem clássica Do Exterminador do Futuro 2 Que o Que o O T-800 Ele cai na lava Eita, frio 30 segundos pra quê Ah, tá Acho que é pra acabar com todos eles, né Ô, maldito Toma Toma Ai, droga Pera Nossa, quase a gente morre ali, né Aí, recupera Toma 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 Pega isso aqui Toma 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 você Toma 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 você Ai, conseguimos acabar com todos eles Ai, ótimo Levou um dano Que nem é uma beleza Mas conseguimos Mas voltando Ô, maldito Mas voltando Porque não interessa Vamos pegar isso aqui Eu sei que a gente vai pro Saber Space Então Espera Nossa, foi um pouco, hein Mas sobe Falando o que eu Que tava falando É Tinha uma cena do Exterminador 2 Acho que Eu até citei um pouco dela Mas Ai, vamos voltar Pera Pera, pera Toma Ô, droga Pega isso aqui Ai Ai, cara Nossa, isso foi pouco Tem uma coisa ali de Ô, maldito Tem uma coisa ali de Vai, para Puro Ai Ai, droga Não deu tempo Ah, legal Ah, acho que vai gastar Só um pouquinho Que a gente tem aqui Do HP, né Isso vai faltar no começo, né Seria muito zoeiro Se voltasse Não, não Não vai 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 Toma Ô, maldito Vamos ver se Vamos ver se Vai mudar alguma coisa Se a gente vir aqui, né Talvez vai mudar muita coisa Mas vai ver se ajuda, né Tom Tom Pera Vem pra cá Vem pra cá Toma Toma Ô, maldito O ruim que ele O ruim que é O ruim que tem que dar dois danos neles, né Que é muito ruim Mas ok, né Toma 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 Você também Toma Ai Toma Ai, ótimo Morreu Vamos vir pra cá Ai, ai, ai Ah, ótimo A gente não morre na hora Entre aspas, né Ah, não Game over Ai, gente Eu já volto Quando eu paro Quando eu paro Só daquela parte Eu já volto É, gente Voltei É, peraí Peraí Ai Ai, ai Ai, cortei ele Finalmente derrotei ele Vamos voltar aqui pra Pra fase normal, né Não, ele não tá aqui O inimigo Vamos enfrentar esse Esse boss Deixa eu ver É, tá quase 100% Carregado Vamos ver se Vamos ver se a gente consegue Dar uma surra nesse inimigo Hum, eu quase desistir de procurar inimigos bons para lutar Pelo menos você parece ser um menor desafio para mim Vou adorar isso Vou adorar isso, Zero Vamos ver se somar E vai virar um Que que é isso, cara Uma flor? Ah, não Acho que pode ser uma referência daquele lagarto É, que parece o de Lofosauro dos filmes do Jurassic Park Lembra um pouco, cara Prepare-se para Blaze Flea Art Um dos números de Whale Queime no inferno, Zero Tá, porra Queime no inferno? É, apesar que eu acredito em Ah, quer esperar Isso aqui não é assunto pra esse vídeo Ai, droga Toma Toma Toma, seu maldito Ai, droga Quase matou a gente Toma Pera Toma Ai Toma Pera Ai, droga Toma Ai, cortei ele Quem é você para apagar minhas chamas? Whale, derrotará você Não cometará erros E irá cobrir o mundo inteiro em chamas Você verá Você não apagará as chamas do nosso novo mundo Ah, daí vai explode, né? Quero ver a nota que eu vou ter nessa fase, cara Espero que seja boa Não vai ser pra ser um A, mas... Qual vai ser? Nós conseguimos A, mesmo assim, olha como sou foda Você ganhou um chip corporal Chama Você capturou a Ebit X De Blazing Blizzard Você ganhou o Burst Shot Vamos ver o que a gente ganha nisso aqui O Sloop Encontrada 5 E-Crystals E uns Boomeris Nossa, bom nome, hein? Vamos sair fora disso aqui Vamos ver Transferindo 2, 1 Fim de transferência Obrigado, Zero Obrigado, Zero Deixa eu voltar aqui pra dar um exemplo, né? A gente fica bem mais rápido Pra falar a verdade Eu não vejo muita referência Mas a gente tá bem mais rápido Porque eu não consegui fazer esses movimentos tão rápidos na primeira forma, né? E vamos ver se a gente consegue dar um golpe mais forte, né? Vamos ver Mudou alguma coisa aqui O nosso golpe normal tá assim Ainda fazendo uma boa combinação com esse golpe aqui Então, gente Antes de terminar o vídeo Vamos ver Os itens que a gente conseguiu pegar, né? Os discos secretos, né? Aqui pra baixo, né? Eu peguei alguns aqui antes que eu consegui, né? Esse aqui é o inimigo que a gente pegou, né? Que a gente viu, né? Que é essa aranha de fogo, né? Estranha Tem esse inimigo aqui que eu enfrentei também Que a gente fritou, na verdade, né? Vamos ver aqui mais De resto, acabou Então, gente Deixa eu mudar isso aqui Então, gente Espero que tenham gostado do vídeo Esse vídeo ficou meio legalzinho Sei lá Não sei dar nota pros meus vídeos Então, gente Espero que tenham gostado do vídeo E não percam o próximo episódio de Mega Man 03 Tchau!